Episódio número 3 Pronto, família Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube Comigo, Mauro É sempre um prazer ter-vos desse lado Vídeo novo todos os dias Neste canal 100% Moçambicano Para não perder com as coisas mais Se aconselha subscrever aqui em baixo Ativar o sino das notificações Temos vídeo novo todos os dias Gosta de carros? Likes Gosta de carros? Assista aí com uma VPN Para tornar as suas visualizações rentáveis Ok? Pronto, esse carro Acho que eu cresci Ou encolheu Mas está aqui Já depois de quanto tempo esse carro parado? Dois anos Mais ou menos Mais ou menos isto Dois anos Mais ou menos isto Pronto, já teremos um vídeo completo Sobre este carro Sobre a história deste carro Este carro Será restaurado Nos próximos dias Ok? Vou vos mostrar Aliás, nem preciso mostrar Porque vocês já viram No vídeo anterior Só que estava coberto Então irei vos mostrar Já em tempo real Qual é que é o presente Que vem para este carro Acho que todos já conseguirão perceber Ali pelo volume Este carro vai ganhar Uma nova motorização A motorização original deste carro Um KD Chegou ao final da vida Outro Infelizmente Isto é uma unidade De 2010 9, 10 Tudo que vocês estão a ver Aí à frente É facelift De outros carros Ok? Isto não era assim Por frente Então houve aqui Um investimento De portas Com estes espelhos Com pisca Capão Faróis da frente Para-choque Faróis de trás Guarda-lamas Isto tudo é de modelos 2013 e 14 Mas esta de base É 2009 e 10 Ok? Então pronto Então Aqui dentro Que ainda é 2009 Ok? Fora Este volante Aqui que já tem Esses comandos Tem piloto automático Mas O resto Ainda remonta A originalidade Deste carro Mas Essas coisas todas Nós vamos conversar Lá mais para a frente Ok? Este motor Tradicionalmente Era Era Ou é um 3.0 De 171 cavalos Vai ganhar O motor 2.5 Então acredito Que seja um vídeo Muito interessante Para todos Esta série Vai ser interessante Para todos Porque queremos Fazer um downgrade Ok? Geralmente as pessoas Pegam motores menores E colocam Motores grandes Nesses carros Aqui Nesses carros Vai ser o inverso Será que o motor 2KD Vai conseguir Deslocar isto tudo Isto vai Com 171 cavalos Vai receber um motor De mais ou menos 150 cavalos Mais ou menos Isso Ok? É um motor Ligeramente Um pouco mais fraco Do que o original Que estava aqui É verdade Que o motor 2KD Lá Lá para fora É o motor Que veio com mais potência Do que o 1KD Temos lá fora Motores 2KD Land Cruzes Prados Que tem 180 cavalos Então aquele motor Conseguiu se extrair Mais potência Do que o motor 1KD Que é maior O 3.0 Limitou a potência A cerca de 171 cavalos Mas o 2KD Cresceu Até 180 cavalos Ok? Será que vai ser Compatível Injeção eletrônica A todos os componentes Com um motor 2KD Bom Agora vou já Identar Que são a mesma Família De motores Ok? São exatamente A mesma Família De motores Então não tem Muita diferença A diferença Será mesmo Na potência Que será Diminuída Um bocadinho Com caixa manual Esta é a versão 4x2 Mas temos De floc Ali Assim Prontos Completo A ar-condicionado Airbag JBS Tudo o que nós Esperamos Ok? De uma Pick-up média De uma marca Como Toyota Mas Vou vos apresentar Isto tudo Prontos Quando o carro Estivere em movimento Sim Vamos deixar Estivere em movimento Vamos viajar Vamos fazer isso tudo Aí que vocês gostam Nesse canal Tudo isso aí Que vocês gostam Vamos fazer Então Caixa manual De 5 velocidades Tração Traseira Ok? Esta não é 4x4 Mas já estamos aqui A ver uma possibilidade De meter uma caixa De transferência Que isto ficar 4x4 Então Escrevam aqui em baixo Querem também Conteúdos De transformação Disto Para 4x4 Mas 4x2 Pode ficar 4x4 Já vos adianto Que pode sim Ficar 4x4 Precisamos só ter Esses componentes Todos Caixa de transferência Precisamos ter ali Os cardãs Lá para frente Diferencial Lá para frente Precisamos ter O V e o cardã Que vai levar A força Para as rodas Da frente É um projeto Muito incrível É isso aí Mas escrevam aqui em baixo Se estão interessados Em ver mais alguns Milhos meticais Investidos Neste carro Aqui Já o motor Já foi uma rasteira Muito grande Este motor Pronto Chegou a vida Ao final da vida De Luz Encurtado Ou não Mas chegou ao final Pronto Não é muito Não compensa muito Mexer demais Neste motor Ele tem uma faixa De tolerância Assim Não muito Não muito propícia Para mexer Demais Neste motor Para o estado De motor Muito caro As peças Muito caras Então A soma Do que se gasta Para repor Este motor Versus Um outro motor Prontos Passou de 50% Já é ideal Comprar Um outro Motor Mas agora Vamos lá Vou vos mostrar O outro motor Que vem Para este carro O motor Que está aqui Já conhecem Diz vídeos Antigos Que nós já andamos A falar O motor Ainda está aqui Tem que ser Desmontado Tem que sair Daqui Para só depois De entrar O motor Novo Então De conversar Um bocadinho Sobre O motor Novo Que está Do outro Lado Lá Na zona Do Tida Lá O que você Já sabe O cemitério Dos carros Já temos Aqui Um aparato Ok Tem que ter Mesmo Um guincho Este logo É muito Mas muito Pesado Mesmo Vamos Fazer O handbox Juntos Ok Então Aqui O que vai Acontecer Tem que vir A ilax Para aqui Primeiro Para arrancar O motor Antigo Deixar No chão E pegar O novo Lá Para dentro Ok Vamos aqui Fazer Um pequeno Handbox Uma parte Pelo menos Para que vocês Consigam ver Que este negócio Aqui Se me bate Na câmera Aquela Braca Vou ficar Sem conteúdo Mas pronto Está aqui O bloco 2KD Visualmente Até parece Do mesmo tamanho Mas tem Deslocamento Cúbico Muito Assim Diferente Estamos a falar De 2500 Cilindradas Para 3000 Cilindradas Mas visualmente Parecem motores Do mesmo tamanho Temos aqui A turbina É uma turbina Ligeramente menor Ok Isso aqui Deve ser Uma CT16 Parece ser Uma CT16 Ligeramente menor Então aqui Já podemos Começar a pensar Até no upgrade De turbina Colocar aquela Que é um pouco Maior Assim De maior vazão Mas esta pequena De certa forma Fica melhor Em baixas Ela como enche Mais rápido Então nas arrancadas O carro tem mais fôlego Ok Pode até perder Rendimento Lá em cima Mas Debaixo Essa turbina Dá jeito Como estamos A meter Num carro Mais pesado Este motor 2.5 Vinha mais Naquelas Air Likes Mais simples Ou nas mini Bases Aí E esse Ok Então ela Vai perder Um bocadinho Mas vamos Perceber Isso tudo No teste De rodagem Já admitimos O ar Por aqui Já fiz um vídeo A falar Para vós Que carros A diesel O ar Sempre entra Sempre está Entrando o ar O que nós Quando aceleramos O motor diesel Então na verdade Acelerar A admissão De diesel O que é Bomba injetora O sistema Camarine E não O que seria Nos carros A gasolina Corpo de borboleta Que a borboleta Abre Entra o ar Nos motores diesel Estamos mesmo Quando aceleramos O carro Estamos a mandar Mais combustível Para o carro Não necessariamente Estamos a deixar Passar mais ar Porque o ar Sempre vai entrar Então no carros A gasolina Abrimos Mete mais ar A injeção eletrônica Começa a mandar Mais combustível Por causa De maior quantidade De ar Que nós estamos A admitir Para o motor Acelerando O carro Nos diesel Estamos a meter Mais combustível O ar Sempre vai entrar Sempre Está a entrar O ar Ali Não muda Muita coisa Então temos Aqui Esta linha De alta Isso já é Um Camarine Ok Temos aqui Esta linha De alta O turbo Compressor Daquele lado Temos catalisador Aqui Espera Aí Temos sim Catalisador Logo ali Na saída Da turbina Temos catalisador Coletor de escape Está aqui Desse lado Alternador Bomba de água Vira-briquinha Ali embaixo Ok Vira-briquinha Ali embaixo Isto usa Corrente dentada É preciso Abrir aqui E ver Qual é o estado Disto Para ver Se dá Para usar Esta Ou é melhor Trocar Já De uma Única Outro dia Alguém Perguntou Por que Os motores Diesel Ficavam Com Filtro Em pé Qual é Qual é Qual é O que Que vinha Qual é A analogia Para isso É obrigatório Não é obrigatório Pronto Depende Os motores Diesel Assim Mais antigos Realmente Todos eles Vinham Com filtro De óleo Em pé Mas Hoje em dia Isso Já é Muito A escolha Do fabricante Pronto O filtro Tem que estar Num sítio Onde vai Tentar Aproveitar O espaço O motor Ocupa Quase Todo O cofre Então Tem que Transformar Um sítio Ali Para Encaixar Já O filtro De óleo Então Basicamente O 2KD É este Então Temos que Aliver As tubulações Intercooler Aquilo Tudo Já está Naquele carro Então Preciso Ver Como é Que a gente Consegue Aqui Já Mexer Com esta Parte Depersorização Nesta parte Da dimissão De ar Porque lá Já temos O intercooler Este é um Bloco Simples Está selado Pronto Selado Estamos aqui A dizer Que nunca Foi aberto 4 cilindros Em Linha 16 válvulas É um Comando Dock Foi um dos Primeiros Motores Diesel Com sistema Dock Isto Nós vamos Entender Melhor Lá no Vídeo Onde Estamos Ali A falar De Sincronismo De Pistões E Válvulas O que é Dock O que é Sistema Simples 8 válvulas 16 válvulas O que é Mais ou menos Isso Mas Vamos Entender Melhor Lá Lá No Vídeo Porque Está Em Paralelo A Isto Está Acontecer Também Uma Outra Modificação Lá Da Que Lá Então Este Motor É Mandado Lógico Então A parte De Frente Do Motor É Esta Parte Então Se Fosse Um Cargo Motor Transversal Nós Iriamos Ver Um Motor Assim Ao Mais Mais Presenção Da Eletrônica Do Que No Outro Motor Então 1KD 2KD São Motores Da Mesma Família Só A Diferença De Deslocamento Cúbico Então Vamos Trabalhar Hoje O dia Será Muito Corrido Então Acompanhe Deslocamento O dia Amém 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 Já está aqui o assunto, tem que sair esse capão para limpar isso tudo, pendurar o guincho, tirar o motor daqui, lá para fora, meter o novo motor e ver o que vai acontecer, ok? Vocês viram, né? Primeira partida, depois de quase dois anos, levou um pouco de tempo, mas pegou, ok? O motor pega, o motor anda, mas já não está nos seus prefeitos do estado, então como é um carro que é para ser mantido por muito tempo, pronto, tem que meter aqui outro motor e vida que segue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Chefe, o trabalho vai continuar ali Mas será um trabalho para abraçá-los já Então vamos avançar aqui Vocês terão atualizações no outro episódio Acho que é melhor assim Vamos para a parte 4 Para mim amanhã, para vós, não sei quando Então deixa eu tirar isso da cabeça Para começarmos a mexer antes do sol se pôr Mas ali é para tirar aquele motor novo Deixar em cima da Isuzu Para laxificar naquele lugar Para poder tirar o motor venido dali Depois colocar o motor novo dentro do cofre Ok? Tamo junto I care la brasa